MÚSICA 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 PUDZE VAMO LÁ! PUDZE EM GAS Tamo junto nessa guerra, cada gota é de suor Hoje eu tô bem, mas amanhã vou tá melhor O time tá formado agora, então segura O hormônio masculino e a libido nas alturas Essa porra me domina, cada dia eu quero mais O fogo já não me importa, o muito não satisfaz O esporte tá no corpo, carrego sempre comigo Com meu brilho, ocultando a inveja do inimigo Não consigo controlar essa vontade de crescer Ansiedade na minha mente, cês nunca vão entender Meu mundo é obscuro, não tenho medo da morte Se quiser bater de frente, otário, só tenta sorte Escolhi a solidão, onde só restam alguns parceiros Inimigo tem o Timote, são poucos os verdadeiros Inveja, mato no peito e volto em dobro pra vocês Cala a boca e observa, porque agora é nossa vez Hard body force team, com vocês eu tô fechado Adrenalina tá no sangue, o coração acelerado Tamo junto, Scarbell, projeto 200 quilos A rotina é calculada, sem marcar nenhum vacilo Hard body force team, com vocês eu tô fechado Adrenalina tá no sangue, o coração acelerado Tamo junto, Scarbell, projeto 200 quilos A rotina é calculada, sem marcar nenhum vacilo Num corredor escuro, não vejo nenhuma luz A raiva acumulada, é a força que me conduz Na fornalha eu fui jogado, o sofrimento eu suportei Queimadura na minha mente, com o tempo superei A vida bate forte, as vezes até derruba Eu nunca me entrego e continuo nessa luta A fraqueza é momentânea, mas não vai me destruir O meu sonho tá em jogo e eu nunca vou desistir Suportando a negativa e passa a minha visão A fadiga vem chegando a cada repetição Tortura que eu procuro todo dia, a cada instante Esforço mal dá meu shape, mas a dor me deixa grande Tô crescendo pra caralho, tô junto com meus parceiros Simetria é a palavra pra quem treina o corpo inteiro Os moleque tão gigante, mutante a palavra certa Enfrentando tudo e todos, então sai da nossa reta Hardcore e Force Team, com vocês eu tô fechado Adrenalina tá no sangue, o coração acelerado Tamo junto, Scarbell, projeto 200 quilos A rotina é calculada, sem marcar nenhum vacilo Hardcore e Force Team, com vocês eu tô fechado Adrenalina tá no sangue, o coração acelerado Tamo junto, Scarbell, projeto 200 quilos A rotina é calculada, sem marcar nenhum vacilo O objetivo é esse, eu quero ficar grandão Com um shape impressionante, like é filme de ação Eu fico orgulhoso, mas nunca tô satisfeito Dou meu sangue no ginásio, mas ser fraco eu não aceito Na vida nada é fácil e a rotina me consome Eu nunca me entrego porque sou sujeito homem Já tracei o meu caminho e nada vai me impedir Otário que me critica, mas somente assisti Meu dia é cansativo, mas a guerra é diária Sou apenas um guerreiro nesse campo de batalha Esculpido, shape louco e forma de uma muralha Eu tenho sangue nos olhos e continuo até a falha Eu nasci pra ser mais um, eu quero ser diferente Se meu jeito te incomoda, então sai da minha frente Tô fechado com essa equipe, quero ver me derrotar Meu bonde é agressivo, não tenta subestimar